Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tenho um mapa sentimental do centro da cidade. Separado pelo rio Capibaribe sujo e marcado por ruas e cinemas. O Arte Palácio e o Trianon ficavam na Rua do Sol, de frente para o grande rival no outro lado do rio, o São Luís, na Rua da Aurora. Frente a frente, os três se olhando cara a cara, no sol e na aurora. A maior parte dessas salas não existe mais, claro. O Arte Palácio e o Trianon. O Arte Palácio e o Trianon. o Trianon. O Arte Palácio e o Trianon.